Foi muito engraçado de contar, porque eu estava passando numa rua aqui em Itu, que é a rua da faculdade que tem aqui em Itu, acho que é patrocínio. Sim. E antes de chegar na faculdade tinha uma faixa, sabe, assim, cruzando a rua, dizendo venha fazer o curso de psicologia, não sei o que, e tal, tal, tal. E foi muito insight, porque eu bati o olho, aí eu virei e falei assim, cara... E eu já tinha começado uma faculdade antes de administração, porque eu estava na empresa aí, né? Mas não rolou, antes da administração eu tinha feito magistério, faz um tempinho aí atrás, a gente não precisa fazer as contas. Mas aí eu vi essa faixa, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí eu já estava lá nos meus 39 anos, né? Morrendo de medo, morrendo de medo, gente, porque 39 anos, dois filhos, a empresa, o marido, a casa... Uma responsabilidade já, né? E já não era mais uma menina, né, com a memória tão boa assim, para poder fazer prova, estudar, então... E aí, no pedaço que deu ali, né, entre essa faixa e a entrada da faculdade, a minha cabeça foi um turbilhão, assim, até que eu parei na frente da faculdade, desci do carro, entrei, cheguei para a recepcionista, falei assim, o que precisa para fazer essa faculdade, esse curso? Aí ela virou e falou assim, ah, vai ter a prova amanhã, isso era uma sexta-feira. Vai ter a prova amanhã, no sábado, e aí fazendo a prova, se você for aprovada, o curso começa no próximo mês. Eu falei, tá, eu vou fazer. Tremendo de medo. Sim? Assim, você e Deus, só, sem falar com o marido, sem falar com ninguém. Cara e coragem. Aí, fui no sábado... Isso é um incentivo para a gente, né? Me senti uma adolescente, né, que inicia... Uma pré-vestibulanda. Exatamente. Fui lá, fiquei um dia inteiro lá, fiz a prova, e logo na próxima semana já recebi um e-mail dizendo que eu estava aprovada e tal, e que as aulas começariam um mês depois. E aí eu iniciei. Aquele frio na barriga. Nossa, eu fiquei um... Eu acho que no primeiro ano, né, eu fiquei bem preocupada, assim, porque eu tinha que conciliar tudo isso. E na época a gente não tinha só empresa. Nós tínhamos uma loja muito grande aqui em Itu, que vendia produtos para quem monta restaurantes, hotéis, essas coisas. E eu cuidava disso também, essa loja era minha. Como você dava conta? Só para saber, assim... A gente faz, a gente vai, né, vai fazendo. E eu sempre fui um pouco perfeccionista. Só um pouquinho. Então, assim, e eu sempre busquei muito, assim, não a perfeição, claro, porque... A melhorar a excelência. Mas fazer o meu melhor para cada coisa que eu faço. E aí eu ainda fiquei dois anos na empresa trabalhando, aí chegou um ponto que eu falei para o meu marido, eu falei, ó, para ter a loja também não dá. Aí nós fechamos a loja, ficamos só com a empresa. Até que durante esses dois anos de faculdade eu cheguei para o meu marido, aí a Nanda já tinha começado, né, filha? Aí eu falei para ele, eu falei assim, ok, agora a Nanda está aqui, ela assume o meu posto e eu só a psicologia. Vou me dedicar à psicologia. Exatamente. E quando eu estava no terceiro... São quatro anos de graduação. São cinco anos. São cinco. Cinco anos. Quando eu estava no terceiro ano de faculdade, eu já iniciei uma pós. Olha! E aí quando eu terminei a faculdade, seis meses depois eu terminei a minha primeira pós. E aí eu lembro que eu entreguei dois TCCs, imagina, para quem estava morrendo de medo no início, né? Caramba, já abraçar dois TCCs. Já abraçar, sim. Meu Deus! E eram abordagens diferentes, né? Porque a abordagem que eu queria seguir era da minha pós, não era a que eu fiz na faculdade. Você fez pós em quê? Eu fiz pós em Psicologia Corporal, de Wilhelm Reich. E aí que quando eu me formei, eu iniciei nessa abordagem, né? De corpo e mente estão interligadas. E o meu início na psicologia foi assim, não foi com criança, não. E eu me negava, terminantemente, de trabalhar com criança. Porque eu falava que para trabalhar com criança, você precisa ter muito mais destreza, muito mais conhecimento, paciência. Pato, né? É completamente diferente. E eu falava, não, eu não vou trabalhar com criança. É aquele famoso ditado, né? Esse corte. É, não adianta. E eu vou cair exatamente no meio. Vem aqui, assim, ó. Exatamente. Não tem como. E aí o papai do céu falou assim, ah, é, Gisele, tá bom, então vai, trabalhando aí, vamos ver o que o futuro te reserva, né? E assim eu iniciei, né, na psicologia, atendendo adulto. Eu já atendi adolescente, só criança que não. E aí na minha clínica eu contratei outros profissionais para atender criança, né? E aí eu fiquei os primeiros anos atendendo só esse outro público. Até que, né, apareceu uma garotinha, uma pré-adolescente, que ela já era minha paciente, precisou de algo mais pontual, que era sobre a alimentação dela, porque ela estava doentinha. E aí, nesse processo, que daí começou a surgir toda a história do livro, né? Que é isso que está aí na sua mão, né? É, o Diário de uma Garota que não gostava de legumes. E a partir daqui, a demanda infantil começou a aparecer para mim. E aí, óbvio, como um pouquinho perfeccionista que eu disse, eu falei, não, enquanto eu não me especializar, eu não vou atender. E aí eu fui fazer cursos, fui fazer outras pós, fiz uma pós em neuropsicologia também no Einstein, para eu poder entender melhor todo o processo neurológico, principalmente com relação à questão alimentar, né? E aí, não só... Nossa, depois eu tenho uma pergunta para fazer para a gente. Me veio agora na cabeça. Não só a questão alimentar física, mas a questão alimentar do alimento emocional também, né? Porque a minha área trabalha muito isso, meu comportamento, isso. E aí eu fui me especializando, fui atrás de cursos, de pós, de tudo que eu podia agregar de conhecimento. E aí a demanda só foi aumentando e aí começou, então, todo esse processo. Atendo adulto ainda, né? Eu atendo no consultório todos os dias. Que bom! Que bom que eu acho que eu vou lá. E os horários dela todos lotados. Eu imagino. É graças a Deus. É uma briga comigo mesmo, porque as pessoas me procuram, né? E agora ainda ficou mais difícil, porque agora nós temos, além do processo do consultório, eu tenho a empresa Turma da Nula. Que criou uma proporção também, né? Além do que você talvez... E aí